Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho Trivolta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e antes de mais nada, se você chegou até o canal a partir desse vídeo e ainda não é inscrito, meu brother, cara, não garoteia não, velho, não garoteia não, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum conteúdo que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, porque o seu like ajuda tanto na divulgação do vídeo quanto do canal. É o seguinte, meu brother, tô aqui, essa vila, pra quem não sabe, é a vila da série upando uma vila ruim, a vila Binho, tá aqui, show de bola, faz tempo que eu não faço um ataque nessa vila, deixa eu ver quantos ataques eu fiz aqui, ó, fiz pouquíssimos ataques, mano, 84 ataques nessa última temporada aqui, já tem um tempo que eu não ataco e é o seguinte, meu velho, essa vila tá bacana, tá centro de vila nível 10, vai continuar como centro de vila nível 10 durante bastante tempo ainda, bastante, bastante tempo, já que eu vou deixar essa vila com heróis 40. Só pra atualizar vocês aí que gostavam da série, né, eu parei de trazer a série aqui porque não tem mais sentido eu trazer a série, já que eu vou deixar essa vila aqui, uma vila CV 11.9, ou seja, um centro de vila nível 11 com defesas de centro de vila nível 9 e heróis maximizados. E é o seguinte, meu brother, tô aqui no clã NotNeed, cara, pra quem não sabe, isso aqui é um dos clãs mais fodas do Brasil, isso mesmo, cara, por quê? Porque é um dos clãs mais vitoriosos em guerra aqui do nosso país, cara, 440 guerras, cara, 440 guerras é muita guerra, é muita, muita, muita guerra vencida, os caras estão de parabéns. Eu estou aqui a convite do Speed, pra quem não conhece o Speed, ele tem um canal aqui no YouTube que é o Speed Games, vou deixar o canal do Speed aqui na descrição pra que vocês confiram um ótimo canal aí de Clash of Clans, acredito que vocês vão gostar. E é o seguinte, velho, o Speed Fovinho, aconteceu uma parada muito louca lá no NotNeed, tem como você ir gravar lá, eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada, eu falei, caraca, velho, que louco isso aqui, velho, que louco. Vocês provavelmente já viram aí um Double Perfect, né, que é 100% de destruição de cada lado, né. Hoje, é uma das maneiras mais fáceis de você empatar uma guerra tendo um Double Perfect, isso acontece muito quando tem um clã de centro de vila nível 9 bom contra um outro clã de centro de vila nível 9 bom, então a tendência de dar um empate nessa guerra é muito grande, cara, muito grande. Antigamente no Clash of Clans não tinha esse método de desempate que é a porcentagem de destruição, ou seja, se você empatou uma guerra, por mais que você tivesse mais porcentagem de destruição do que o seu adversário, você não ganhava a guerra porque não tinha o critério de desempate, mano, é bem bacana naquela época lá, mas dava esse probleminha porque, no final das contas, o critério de desempate tem que existir e não tinha. O Supercell foi lá e inseriu esse critério de desempate, melhorou o jogo, então a porcentagem de destruição fazia com que existisse um desempate caso a quantidade de estrelas em guerra fosse igual dos dois lados, né. Então isso aconteceu. Uma outra coisa que muito provavelmente vai acontecer mais pra frente aí com o Clash of Clans pra deixar o jogo cada vez melhor é fazer uma parada de desempate por overall, né, que seria o que? Seria você olhar a quantidade de ataques que, beleza, empatou 100% lá dos dois lados, então você vai olhar a quantidade de ataque que cada clã utilizou pra fazer aquele 100%. Cara, isso eu não duvido nada se a Supercell não colocar isso no jogo aí mais pra frente pra não ter mais empate nas guerras, ou seja, fez 100% de cada lado, então, beleza, quantidade de estrelas é igual, quantidade de porcentagem de destruição é igual, já que todos fizeram 100%, qual foi a quantidade de ataques que vocês utilizaram na guerra pra fazer 100%? Então muito provavelmente isso aí virá em alguma atualização, acredito eu, isso na minha concepção, vendo que isso seria uma melhora pro jogo, né, seria o overall de acordo com os ataques. Mas enfim, cara, já dado essas informações pra vocês aí sobre empate em guerra, hoje a gente sabe que a melhor maneira de empatar em guerra é fazer aí um Double Perfect, né, então destruição dos dois lados, só que aqui na guerra do Notnid aconteceu uma coisa muito diferente, vou entrar aqui em detalhes, a guerra que aconteceu há dois dias aqui, seguinte velho, olha isso aqui, cara, 88 de um lado, 88 do outro, ou seja, 88 estrelas de cada lado, porcentagem de destruição, meu brother, porcentagem de destruição, 97.53 de um lado, contra 97.53, mano, do outro, como que pode isso aqui, mano? Isso aqui é muito raro de acontecer, velho, o que acontece? A gente tá aqui na base do Notnid, né, então o número 1 deles aqui sofreu um ataque de 57%, o número 2 sofreu um ataque de 69%, 69 com 57, 126. Beleza, são duas bases que não tiveram 3 estrelas nesse caso. Aqui do outro lado, no plano adversário, nós temos aqui a primeira base, sofreu 72% de destruição, e a segunda base sofreu 54% de destruição. Somando, isso dá 126. Divide por 2, que é a quantidade de bases que não sofreram 3 estrelas, dá em média aí 63% de destruição em cada base, tanto aqui quanto aqui. Tá aí, cara, que coisa, mano, que coisa, né? A porcentagem de destruição dessas duas vilas que sobraram aqui é 63%, né, em média, e aqui também 63% e deu empate, mano. Isso é muito difícil de acontecer, velho. Empate na porcentagem de destruição é muito, mas muito, 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 muito difícil de acontecer, e aconteceu aqui. Então, uma parada, um desempate por overall seria interessante. Por exemplo, vamos ver aqui, deu empate aqui. Quantos ataques cada um fez aqui? Será que dá pra eu ver aqui? Vamos, detalhes da guerra aqui, tal, 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 tal. Não mostra aqui quantos ataques, só mostra a destruição. Aí teria que mostrar quantos ataques houveram aqui nessa guerra pra fazer essa quantidade de estrelas e essa porcentagem de destruição. Aí viria a quantidade de ataques que cada clã utilizou e teria um desempate. Isso aí é uma possibilidade pro Clash mais pra frente, então aí seria algo até que interessante, porque você teria que ter muito cuidado com o Vila que faz scout, você teria que ter muito cuidado com esses tipos de ataque aí pra não diminuir o overall do seu clã na guerra, cara. Isso seria bem interessante também, mas isso é coisa pro futuro. Aproveitando que eu tô aqui, foi o seguinte, velho, vou mostrar pra vocês dois ataques que eu achei bem interessantes aqui do clã e bora lá pros ataques. E o nosso primeiro ataque, que é um ataque do Matoso, que é um ataque um tanto quanto diferente, não diferente porque nunca foi visto, diferente pelo estado atual do jogo hoje, né? Nós sabemos aí que os balões são as tropas do momento, né? O balão tá de um jeito que, cara, todo mundo tá usando o balão de um jeito que é inacreditável. Todo clã que eu vou visitar, todo clã que eu entro lá, 90, 95% dos ataques é ataque utilizando balão, já que o balão tá excepcional em todos os centros de vila, cara. Centro de vila nível 8, nível 9, nível 10, nível 11, tá excepcional. Então, logicamente, que o pessoal busca uma eficácia maior aí utilizando os balões pra fazer os PT's na guerra. E esse ataque do Matoso é um ataque utilizando valquírias, meu brother. É, mano, muito tempo aí que eu não vejo ataque com valquíria, por isso que eu tô trazendo isso pra vocês aí. 11 valquírias no ataque, fez uma primeira entrada aqui com a rainha, né, pra levar casquelo do clã e também a rainha inimiga ali. E vai acabar levando algumas construções nessa manhuca. Aqui nessa lateral direita, fez uma entrada com o golem e também as valquírias, uma entrada um pouco arriscada, já que ele não utilizou quebrar muro pra fazer essa entrada aí. Mas com as valquírias, elas têm um poder de dano muito, 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 muito alto. Então ficou fácil pra levar aqueles muros ali com a quantidade de valquírias que ele entrou. E uma coisa interessante é que ele vai acabar dividindo o ataque, né. Tem aqui a rainha batalhando com o rei ali, acabou de levar o rei. Tem os lançadores aqui nesse outro quadrado e lá por cima tá o rei com as valquírias. Olha o problema das valquírias aí. As valquírias são tropas excepcionais, velho, excepcionais. Tanto é que na metade do ano passado eram as tropas mais utilizadas no jogo. Só que depois do meio do ano, nós tivemos a atualização no corredor, que já não recebe dano duplo da bomba gigante. Nós tivemos a atualização do balão, que chega na construção e dropa a bomba bem mais rápido. Ou seja, essas duas tropas são muito mais eficazes que a valquíria. Mas isso não faz com que a valquíria seja uma tropa ruim. A valquíria é uma tropa muito instável. Se você vacilar, se você vacilar um pouquinho, você perde o ataque, né. Você acaba direcionando a valquíria pra um lado que ela não deveria ir, por exemplo. Ela foi fazer a limpeza do lado de fora lá, aí foi dar a volta no parque, aí foi fazer um monte de coisa. Então, valquíria é uma tropa forte, é uma tropa muito boa, mas é uma tropa que não te dá garantias. Dependendo de uma coisinha que você fizer errado, você acaba perdendo o ataque. Já o balão e o corredor, cara, se você manja atacar com o balão e o corredor, você faz as coisas certinhas. Não tem erro, velho. Não tem erro de atacar com o balão e o corredor. Não tem erro. Por isso que os clãs hoje, eles optam por jogar mais com o balão, porque é a melhor tropa do jogo. E também por o corredor em algumas bases aí que dificultam as entradas com o balão. Esse segundo ataque é um ataque do Peterson. O Peterson fez uma primeira entrada aqui, utilizando a Ligigante, os heróis também com o Lançador aqui no castelo do clã. Pra levar tanto o castelo do clã inimigo quanto a rainha e defesa aérea e quem sabe até dispersor. Eu acredito que ele vai levar um dispersor. Tem um dispersor ali, ele vai levar o dispersor e vai levar a segunda defesa aérea. Cara, aí ficaram duas defesas aéreas. Ele tem três lava rounds e são lava rounds de nível 2, mano. Nível 2 lava rounds aí. Show de bola. E esses lava rounds, cara, não tem erro, mano. Não tem erro. Dois lava rounds aí já dariam conta. Imagina três. Então ele soltou três lava rounds aí e vai fazer a entrada com 14, apenas 14 balões. Cara, balão tá muito forte, velho. Balão tá muito, 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 muito forte. E, cara, não seria diferente, cara. Todo mundo tá utilizando os clãs aí pra fazer os PT's, como eu disse, de centro de vila nível 8 a centro de vila nível 11. Mas é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do conteúdo aí, mano. Uma guerra aí empatada na porcentagem, velho. Mano, isso é muito, 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 muito incomum. Aproveitar aqui, agradecer ao pessoal lá do Not Need, que me recebeu lá no clã, cara. Pessoal de gente boa pra caramba. Agradecer também ao Speed, mano. O Speed que me convidou pra ir lá gravar esse conteúdo aí. Agradecer do coração ele. E é nóis, gente. Tamo junto aí. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até agora. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí, meus amigos. Fui! Fui! Fui!